Inscreva-se no canal reforma aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Mas é lindo viu, aí sabe ser lindo né não Vai o que? Vai, mata esse piruai viu, eu chego aí e não tenho esse piruai não, vai dar para tu Viu, aqui não é Carla não viu, o buraco é mais baixo, Severino, não brinque não viu, não brinque não Eita menino, eu já tenho sofrido com essa moto, só essa semana foi duas, ô galão, só essa semana foi dois Duas camas de ar, ô ô Leandro vem cá, chega aí meu truta, eita esse aí tá, ô meu Deus do céu, esse aí tá numa, tá numa coragem, que só Deus Severino gosta de tomar banho, Severino gosta Vem cá, vem cá, tira aqui essa, deixa eu ver, luz e neto, segura aqui, puxa aí essa bolsa aqui Dá, para lá, eu tô filmando, eu tô filmando Isso aí foi uma roupa pessoal, uma roupa que o pessoal doaram para eles, que não quer ser identificado, certo? Deixa eu pegar aqui mais uns pãozinhos aqui, ó Eita menino, eu saio distribuindo pão por todo canto hoje, esse Eita menino, isso ali é dona Ilma Ilma Olha aí, ó Olha o tamanho desse parafuso Sentado hoje menino Bora ali Ô criancinha linda Vai Charmosão Severino, ei, Severino está ajeitando essa casa, eu acho que ele está querendo é vir embora para aí É bom quando ele fizer raiva, né, ele corre para cá, para a casinha velha Foi eu que mandei tapar mais dos buracos, menino, Antônio Foi? Olha Olha Caranguejo e tudo, soba aqui, né, quando vai chover, e eu tenho medo Que tamanho era? Por quê? Aparece cobra, caranguejo e tudo aí? Tudo cobra, tudo E vem atravessa a pista, né? Atravessa a pista E vem daí do mato também, né? É Mas sítio é sítio, né? Assim mesmo Aí eu mandei ele tapar os buracos, aparelhinho Aí, ó Os coqueirinhos aí, ó Tudo aguadinho, ó As galinhas Mas seu peru ele já quer comer, rapaz, ó Não vá comer o peru não, viu? É a sensação do canal, esse peru aí, viu? O pessoal está tudo doido por esse peru aí E a peru que vem? Como é? Como é, Severino? Sei Bora, bora cuidar, bora cuidar, bora cuidar, bora cuidar De novo Bora cuidar, é outro relatório Aqui hoje E nós não fizemos bem cedo Bem cedo, aqui é outro Vamos fazer... Meu filho, aqui tem água fria e aí está quente Aqui tem água fria, Lili Ó, vamos lá Sim, Nano, então Leva lá, leva lá para comer um pãozinho Pãozinho Uma senhora da Suíça Tá vendo aí? Suíça Tu sabe onde é a Suíça? Fora do país Fora do país Uma senhora da Suíça Que não quer ser identificado 152 reais Daniel Boge De Espírito Santo 10 reais Edival e Luciete De Guarujá São Paulo 10 reais Então, pessoal Eu estou atualizando esses valores, ó Deu um valor de, ó 172 reais Certo? Então, aí, ó Devagarzinho A galinha chupa o papo, né? Tá muito Devagarzinho Vamos recardando o dinheiro Para poder fazer a coberta, né? Deus quiser A coberta deu 3.300 A madeira junto com a telha Certo? Então, muito obrigado mais uma vez Que Deus abençoe cada um de vocês Que Deus multiplique cada vez mais Tudo na vida de vocês E... Agradecer ao pessoal Eu já estou agradecendo Você tomou minha fé Não foi? Agradecendo Eita menino A todos que estão fazendo isso E toda hora eu rezo por eles Por eles, né? É É muita gente É muita gente Que Deus vai proteger todo mundo 343 mil seguidores Acompanhando esse canal aí maravilhoso E não é bom? É E dando risada Da senhora de Carla Mangando de eu Mangando de vocês Tem nada não Pode mangar É, disse mesmo Ei, mas sem brincadeira A bicha é ruim de banho A bicha é ruim de banho, né? Que? Carla Não, mulher E a senhora não fica atrás, né? Não, graças a Deus Também foi da hora Leandro é quem sabe A Leandro é quem não toma banho Criança não mente, não Mas ele agora mentiu Porque ele quem não gosta de tomar banho Eu dou banho nele a pulso E é? É, olha o tambor aí Vixe Maria Beijo de Deus Mas eu tenho cor de chá Para tomar banho também Ah, é porque eu tenho cor de chá Porque eu tomo banho até de madrugada E é? A cintura que eu tenho Mas é assim mesmo Tá cheia a cisterna? Tá Por cima Graças a Deus E tambor e tudo Olha, depois da transposição Do rio São Francisco Nunca mais faltou água aqui, não Eles dão um desvio Numa aguinha ali Né? É, meu filho Não tem nadinha Não rouba não, filho Eu estou pegando emprestado Para não devolver mais Mas logo, logo Você está sabendo Que logo, logo A companheira vai botar os canos Encantando água Para todo canto aí Já, já fiz o cadastramento Já? Pronto Logo, logo vai ter Todo canto Lá tem uns bairros lá Onde eu fiz A casa de Sebastião E a casa de Lili Do menino da cesta A companheira já está se manifestando Para botar água Naqueles bairros lá Porque não tem não As águas é puxada Tudo A vulsa, né? Então ninguém paga água Mas agora Vamos começar a botar As encanações Já começaram no bairro De Sebastião E agora Vamos começar No bairro lá de Lili Do menino da cesta A colocar a encanação Para todo canto E outra, pessoal Não leva a mal As brincadeiras da gente E estamos juntos, viu? É show, papai E aí de brincar